Foi disputada neste final de semana a primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol 7. Duas rodadas foram disputadas e ambas delas aconteceram no estádio Álvaro Nunes, o Campo do Ori Verde, aqui em Lagoa Vermelha, na sexta e no sábado à noite. Seis jogos foram disputados neste começo de competição. Ao lado do José Luiz Costa, coordenador do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, já fazendo uma avaliação prévia, uma competição que já começou bem movimentada neste final de semana, não é mesmo, José Luiz? Tudo bem? Tudo bem, Luciano, com certeza. A gente ficou muito feliz, primeiramente, pela grande participação das equipes. E logo após a gente ter vendo essa grande movimentação da nossa comunidade para vir assistir os jogos e as equipes se movimentando, todas estruturadas e se organizando para essa competição, tivemos bons jogos de excelente nível e o pessoal se preparou e ainda continua se preparando para essa competição. Então a gente vê que o que a gente vem procurando difundir e fomentar em Lagoa Vermelha, que é o desporto, que é o esporte, ele está sendo praticado por muitas equipes e por muitas pessoas. Então é interessante e temos que agradecer a essas equipes que estão fazendo esse trabalho junto com nós. Realizar os jogos no Campo do Oriverde também facilita pela centralização do estádio Álvaro Nunes, né, José Luiz? Com certeza, é um local aprazível, é um local que tem uma belíssima estrutura, é um local muito bem localizado e o pessoal vem assistir, o pessoal da nossa cidade, que gosta de esporte, vem assistir, a gente pode ver que tivemos dois bons públicos, tanto na sexta-feira como no sábado à noite, o pessoal veio, veio curtir, veio ver os jogos e isso é interessante para quem organiza e também para quem joga, né? Bons jogos, inclusive, José Luiz, você destacou já isso aí, jogos de um nível bastante elevados, assim, né, pelo esporte, pela modalidade ser muito praticada também aqui em Lagoa Vermelha, principalmente nesse período de verão. É uma modalidade que é muito praticada nessa estação do ano, né, que é feito em campos abertos, né, e o nível das equipes está muito bom, tem algumas equipes, claro, que é um diferencial, porque se prepararam melhor, conseguiram se organizar melhor e tem equipes que montaram os times de última hora para poder jogar, mas a gente vê que está um bom nível técnico das equipes, estão organizadas, como eu falei anteriormente, e com certeza aí vamos ter grandes jogos ainda pela frente, é uma grande expectativa para as partidas finais também, que vão ser mata-mata, onde vão se encontrar, a gente já pôde observar dessas 12 equipes que fizeram, essas duas primeiras rodadas, que tem seis ou sete equipes que se destacaram, que a gente viu que vão chegar, e a gente pretende agora na próxima semana, com as duas últimas rodadas, que vão fechar, onde todos vão fazer o seu primeiro jogo, para a gente observar todas as equipes. A gente já destacou anteriormente, mas é importante ressaltar, 24 equipes superando qualquer expectativa que se tinha inicialmente da comissão organizadora, né, José Luiz? É, isso é importante a gente salientar isso, a grande participação, a grande movimentação das equipes e o grande número de equipes. A gente fica feliz, fica muito contente com isso, e é um trabalho que vem sendo feito há um certo tempo já, e a gente vem vendo que o pessoal está motivado, está vendo o esporte com outro olhar, com as nossas competições que a gente vem fazendo, trazendo com outro brilho, então isso motiva mais as pessoas para poderem participar das competições. Como é uma competição que se pretende fazer, de certa forma, curta, se aceleram também as rodadas. Deveremos ter jogos neste meio de semana, inclusive, né, José Luiz? Sim, agora as próximas rodadas serão na próxima quarta-feira, e na próxima sexta-feira, onde a gente vai fechar todo o primeiro jogo de todas as equipes, a primeira rodada, e logo após a gente já vai lançar o carnê, fechando toda a competição até o final, que vai ser em março. Então, vamos lá, vamos lá.